Música Fala galera, tudo beleza? Aqui quem? Falamos novamente do Xerox Stories, mas um vídeo no bolo pra vocês E hoje trazendo um modo Snipe aqui com a participação especial do Kata e do Vini Ever O Vini Ever que é daquele time lá, o Team 400, gordo, 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 gordo Vamos embora, fala um oi aí galera E vamos bater nesse Nubia aqui Vamos embora, vamos embora, partiu, gol Estamos jogando na close, sem troca rápida, sem título de matar e vai ser uma porcaria, véi Dois tiros pra matar, GG Ah, vai tomar no cu, véi Que porra O cara vindo pela lateral, deixa eu botar ele 11 aqui, véi Senão não, isso não fodeu Vamos ver aqui, tem Nubia na lateral Partiu, cadê? Não, ai meu Deus Só vai pro Renan ali, ele mandou xereco, não É o Chapeuzinho Vermelho, vamos embora esse caralho Ai, um gordo ali, um gordo ali Nossa, que bala, velho Que bala, acertei no gordo Toma isso, aceita Deixa eu pegar o Snipe aqui que eu sou um menino Ah, vai tomar Eu tô vendo um Miliante, cara Mas só que o Miliante não tá morrendo Ali Tome, um Miliante, toma aí Não, não é ofensiva, cara É apenas dialeto novo Nossa, quase Ai Viado Tome, no piru Nossa, nossa Red Chubis, Red Chubis Ai, ai Não, mata o cara Minha, caia, caia, vai, vai Vem, minha Venha, Tome, Red Chubis Que porra de agir chegando, rapaz Eu sou solitário, eu sou um lobo Eu sou um lobo solitário, rapaz Você é louco, você é louco, tio Não, não dá 9 não que eu matei na faca Não, não Não O cara tá ali, o cara tá ali É coni, é coni, é coni, galera É coni, coni, matei Ah, eu acertei no cotovelo do cara Nossa, seu Tome, na barriga Não Eu acertei lá no cotovelo do pé dele, mano Pule, vá Não, viado Não, não é assim, não é assim, cara Errou Não, não vou modificar, não Senão a galera A galera A galera A gente tem um canal Fega o cara aqui, caralho Ai, valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, boa, vini É isso aí, ó Não, vai tomar no cu A piroca me passou a faca Não, não é piroca, não É o nome errado Deixa quieto É pipoca Deixa quieto, desgraça É porque eu imaginei outra coisa na pipoca Põe uma pipoca com piroca, tá ligado É uma coisa gostosa Porque eu vou Eu quero ir faca, mas eu não vou Não, cara, não vem a faca, não, véi Não vem a Nossa, cara, deu um paranauê Deu um paranauê no cara ali, véi Se o cara veio em cima de mim, eu dei um Com a mão do faca, ó, véi Eu subi pra cá e eu tô falando de morrer, véi Vou passar a faca porque eu sou malandrão, véi Eu sou malandrão, véi Porque eu sou malandrão Ele tava frag 9x4, véi Eu odeio o modo snipe Vixi, véi, de onde eu tomei esse Redenjuves aí, véi Eu matei costa, matei costa porque eu sou malandrão Tome, pare de mirar em mim, desgraça noob do caralho Eu gosto de matar, eu fico aqui em cima Só olhando o Zé Piroquinha lá O Zé Piroquinha lá O Zé Pipoquinha, o Zé Piroquinha Tome Vou mudar o snipe, véi Não Eu ia matar o cara aqui, véi 12x15, que delícia Ó o Vini de hack Essas desgraças do 400 é tudo gordo de hack Você é louco, tio Você é louco, tio Tô gravando Que delícia, cara Vai tomar no cu, véi Poxa, olha essa magrela aqui Meu Deus, eu já ia falar Tô de troca rápida agora Pufo, morreu É mesmo, é? É, não quer passar pela janela, véi Que que eu tô gordo, mano Nossa, cara É porque você é da equipe do 400 Nossa, matei, que linda, véi Nossa, Redenjuves, maluco Redenjuves Sai daí, porra Troca rápida outro bagulho, meu Troca rápida outro negócio, rapaz Você é louco Tomei, viado Da onde, mano? Você é louco Troca rápida e é barril Olha Olha Da onde essa miséria, véi Ah, vai tomar no cu De onde esse cara tava, véi Nossa, cara Que sequência de kill, cara Que sequência de kill, cara Ah, merda É, o cara do 400 tá chorando Eu tô ouvindo choro, hein Nossa, eu tecou Normal, normal Caralho Caralho, o cara me acertou um kill Que dali nada a ver, véi Vou subir aqui porque eu sou malandrão Corre não, menino Corre não, menino Menininho do mal Menininho feco Oi, menino Nossa, que beleza Onde foi que você matou esse maluco aí, rapaz Aqui na ponte aqui, véi Ele vem correndo igual um louco Olha lá Eu sou malandrão dos kill, véi Tô andando de busão aqui Vou sair daqui Vai subindo aí Tem um cara aqui, ó Tem um cara Vim aqui só porque eu sou malandrão mesmo Eu sou malandrão level 2 Quando você é malandrão level 2 Você faz isso aqui, ó Olha lá, ó Red Chubes Você faz Red Chubes, cara Red Chubes Malandrão level 2 Se eu matar mais outro Eu viro malandrão level 3 Malandrão level 3 é barril, véi Malandrão helmet Deu helmet Eu vi aqui lá, velho Foi você que aceitou ele? Foi Realmente agora eu tequei Ah, velho, mano, couro Virei malandrão level 1 Que viagem é essa, véi? Poxa Poxa, até que cara? Ah, morreu Faleceu Ih, morreu Olha o gordinho aqui, ó Gordinho parado, ele ganha o quê? Gordinho parado, ele ganha o quê? Gordinho parado, ele ganha a tira, meu amor Tem um nega aqui Tem um nega aqui que eu vi miliante, cara Eu vi miliante, velho Cadê, velho? Cadê, velho? Troca rápido o poder dos deuses, aí Você é louco, tio, olha lá Olha lá, você é louco Hum, que delícia Isso daí vai pegar Ai, velho, quando você estiver no competitivo Fala essa porra aí, velho Vai ser barril, vai tomar no cu, velho Vai tomar no cu, velho Olha o paraíso, velho O cara veio faca, velho Não aguentou o poder da troca rápida, velho Pô, o cara quer ser mais malandrão do que eu, velho Malandrão, filho Malandrão, malandrão, tio Sou malandrão, tio Sou malandrão Sou malandrão, porra Eu sou malandrão, não, velho Eu não sou malandrão, velho Que porra Ih, morreu O cara está na rua lá, velho Mira na rua que você mata Vai morrer na faca, vai morrer na faca Olha o cara aqui, olha o cara lá, porra Vem cá, malandrão Não, porra, você papou, velho Não, você papou, cara Você papou aí, você... Aceitei lá no orifício reto dele, velho Que delícia, cara Que delícia Olha o cara de lá, velho Opa, é meu, é meu Opa, pei Que delícia, cara Que delícia Como eu sou malandrão Como eu sou malandrão Ah, eu ia matar a faca, velho Porque eu sou malandrão Aí eu morri, velho Puta, que pariu Ah, da onde você morreu, caralho? Falei que eu... Eu dou... Eu dou um cover porque eu sou malandrão, velho Eu sou malandrão, ó O cara de balix Meu Deus, que porra Não, vai se fodeu Eu já morri também Esse caralho O quê? Sério que vai vir de faca? Não sei Não sei Malandrão, filha Procura da malandragem Eu vou... É que você tem que caçar, velho Tipo, na selva, mano Tem que ficar caçando, viu? Malandrão, malandrão Headshot, o cara parado Meteu o headshot e já foi Também, tô... Rapaz, eu tô ficando uma... Uma sexy Eita porra Peraí, deixa eu matar Ah, morreu Me dê essa shitek aí, velho Me dê essa shitek aí Que eu vou matar Eu vou ser malandrão agora, velho Agora é malandragem, velho Malandragem Peraí que eu tô subindo aí Relaxa aí Esturo o ponto aí Tome, já foi, cara Aqui é malandrão Aqui é malandrão Malandrão, malandrão, cara Malandrão, velho Malandrão Quando o cara é malandrão É assim, ó Tô malandrão, level 2, velho Vou dar malandragem Ai, ai, ai Boa O cara queria atirar Minha malandragem, velho Pode isso? Não pode Ui, malandrão Malandrão, eita porra Eita porra, eita porra Ai, caralho Meu Deus, Berg Morri Estou olhando aqui Estou olhando aqui Estou olhando aqui Está subindo um aí Se liga, se liga na delícia, cara Se liga na delícia, ó Ó, 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 ó Delícia, ó, ó Delícia, cara Que delícia Eita, cara Vamos, vamos Eu sou malandrão Vou pular aqui Ó, você errou esse cara, não, velho Ah, não, velho Ó como sou bicho doido Ó como sou bicho doido Ó, ó Não, cara, não Isso daqui vai pro início do vídeo, velho Vai pro início do vídeo Não tem condição, não Eu fui malandrão Vai, não, eu fui malandrão demais O cara foi lá e me malandrou Eu que eu fiquei malandrado Cê é louco, tio Ah, velho O nego tá fudendo meu up aqui, velho Morra, receba E não me deixei Sois Redeshubis Penalizei com Redeshubis Caralho, velho Cê é louco, tio Troca rápida Mas aí vai rolar coisa, hein Lá na casa do seu Zé Foda, velho Cê é louco, tio É, gente Então, peraí Deixa eu finalizar minha porra aqui, cara Fica calado aí Então, gente Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado desse vídeo O cara me quicou Vai tomando em seu cu, velho Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem gostou, larga o like Quem não gostou, larga o dislike Larga seu comentário aí Que é muito importante Compartilha no Facebook Nas redes sociais Que tem aí na parada, tá ligado Você que é inscrito, valeu Você que não é inscrito, se inscreve Tá dando eco na porra No microfone desse viado do 400 E é nóis Valeu Fique com Deus E até a próxima Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri